E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com essa série de gameplay, Not So Very Hardcore. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Saia também nas outras redes sociais, roxinha de TikTok, entra no nosso servidor do Discord e torna seu membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar! Gente, o Summer já acorda como? Com o monstro debaixo da cama. Calma, Summer, vamos tentar virar o jogo. Vamos ver se eu consigo uma amizade com ele. Não consigo? Cadê? Conversar com o monstro debaixo da cama. Vamos tentar uma comunicação aí. Vai que vocês viram, amigos. Vai que, né? Eu sou um monstro, tô aqui de boa, dormindo. Não me incomoda não, a minha vida já tá complicada. Será que dá bom aqui? Opa! Sua família ganhou 418 com o pagamento da pensão de alimentos das crianças. Pra ser 418 quer dizer que o Lucas é um baita de um pobretão, cara. Nossa senhora! Mas beleza. E não consegui me comunicar com o monstro. Ah, monstro. Poxa vida, deixa eu fazer um pips aqui rapidão. Bora, Red, levanta. E Red, triste por... Que que é isso? Coração partido? Parece que faz uma eternidade que Red Heart não se envolve romanticamente com seu par. Pode ser paranoia, ansiedade ou um pressentimento. Mas Red Heart não consegue parar de imaginar o que seu par está fazendo e quem está vendo pelas costas dela. Cadê a confiança, mulher? Cadê a confiança? Levanta essa cabeça, princesa. Bora borrifar o monstro e barragem da cama, criança. Vai fazer o seu xixi. Calma, Summer. O Summer tá tentando conversar de novo. Tá tentando conversar de novo. Calma. Será que ele consegue? Não, não conseguiu. Pronto. Vai fazer xixi, vai. Mas qual dos contatinhos que você tá com saudades? A Natasha, Daryl, a Penélope. A gente pode tentar fazer alguma coisa com eles hoje. Enviei uma mensagem triste aqui pro Lou. Quem é Leandro? Não. Kyla. Kelsey. Também vou te enviar uma SMS. Porque falta quanto aqui? Nossa, falta um monte. Ai, a gente acordou muito cedo, né? Nossa, muito cedo. A gente vai dormir... Ai, aqui. A gente vai dormir mó cedão também. Bolor. Reclamar com o Senhorio. Pelo amor de Deus, infiltração. Ninguém merece. E olha, galera. Já tem coisa pra colher. E é aquilo. Não tem necessidade da gente ter vários do mesmo. Porque senão fica muita coisa. Eu já colhi ontem, ó. Olha o tanto que deu aqui. Bora trabalhar de casa. Deixa eu já guardar na geladeira também. O bom é que gastar mesmo é só comprando carne e tal. Maravilha. Bom, galera. Questão do Summer. Pra gente conseguir desenvolver as habilidades dele necessárias quando criança, A gente tem que fazer o que aqui? Subir a mental. Segundo vocês, né? Segundo vocês. Não tenho certeza. Pra dar... Deixa eu ver. Pra dar mecânica, tem que subir a mental. Ó, o que a gente precisa fazer hoje? Protestar no mercado de especiaria. Maravilha. E escrever carta. Use o computador pra escrever uma carta. Mentira. Nossa. Calhou certinho esse PC, hein? Bora então aqui escrever a carta. Vamos fazendo isso. Bora lá. A gente precisa ser promovido. Ô, meu desempenho tá excelente, hein? Tá excelente. Vai que já dá um checkzinho ali amanhã. E ai, nem li isso ontem, né? Política 2. Perfeito. Legal. Ela é estagiária de campanha. Beleza. Olha, eu não vou mentir pra vocês. Eu vou querer tentar deixar... Eu sei que eu falo isso da questão do Perrense, que na primeira geração do outro Not So Barry, a gente já tinha ficado muito bem. A segunda já tava praticamente rico também. Mas eu confesso que eu vou tentar deixar ela melhor, o Summer melhor, porque esse perrengue aqui tá complicado, tá? Tá difícil. Vocês não têm as coisas direitinho. Não tem um conforto necessário. Ó, escrevi a carta. Maravilha. Hoje não tem aula? Por que você não vai... Ah, tá. Porque você tá tomando banho. Vá pra aula, que tá atrasado, menino. Lição de casa dele concluída. Ele tem que ser bem nerdzinho da escola. O mercado de especiaria começa a que horas? Deixa eu ler sobre aqui o festival. Que aí a gente... Dependendo do horário, a gente já vai fazendo outras coisas, né? Tipo dar uns beijinhos. A gente precisa ainda beijar oito pessoas. E ó, o seu vizinho. Se... Ué, pera. Hoje é humor e travessuras. O mercado de especiaria é o local e não o evento? Eu acho que é só o local. Se for só o local, então eu vou fazer isso agora. Deixa eu trocar de roupa. Bota aqui a roupa de frio. A roupa pronta pra protestar. Deixa eu ver aqui no mundo. Ai! Mercado de especiaria é onde a gente mora. Então provavelmente é só eu descer até aqui e protestar. Meu Deus, homem. Vai morrer congelado. Eita. E nem foi eu que dei uma raiada nele. Olha, azul. Pode ser que você seja azul, né? A tia da red é rosa, né? Então tá tudo certo, né, Estelar? Bom, tô aqui de protestinho. Eita, que o homem de azul não... O homem azul entrou no meu protesto, moleque. É isso. Bora, gritando. Bora, berrando. Essa cidade tem que ouvir. Bora converter o voto desse povo. Vem aqui. Vote red. Vem, homem. Cola com nós. Cola com nós. Olha a minha reputação da boa. Completei. Completei. Já ganhei meus 96 contos do dia. Trabalho feito. Excelente. Hum, vou ser promovido. Vou ser promovido. O que é o amor? Encontramos uma carta de amor de Yellow Summer para sua professora na mesa dele. Nada muito apimentado, mas achamos que você deveria saber. Ah, tia criança, apaixonada, um amor infantil. O que é isso aqui? Falar sobre medos no relacionamento com Natasha. Eita, Natasha. A gente tem que ter um papo agora. Bora, bora. Convida para o lote atual. Chega aí. Mas o menino de azul, muito obrigado pela sua... Pelo teu protesto junto comigo. Eu amei. Eu adorei. Vamos dar um beijinho, porque, né? Eu não despenso ninguém. A pessoa pode ser qualquer cor. Azul, amarelo, rosa, roxo. Pega nada. A gente tá acostumado na família a pegar gente colorida. Tem um outro azul aqui. Gente, eu tô achando que o pessoal tá congelado. Tá congelando. Não é possível que tem tanta... É, ó. Não é possível que tem tanta gente azul por aí. Ah, ele não é azul. Saco. Não quero mais. Perdi o encanto. Olá, moço. Tudo bom? Como você tá? Você vota na Red? Se votar é tudo nosso, nada deles. Eu já tô o quê? Já tô dando uma cantadinha. Já bora dar uma cantada. Ô, moça, volta aqui. Carisma 7. Ai, será que agora eu posso pedir dinheiro? Agora eu posso pedir um empréstimo. Pera, conta. Total 600 e pouco. Maravilha, já pago. Pode pedir um empréstimo pequeno, outro sim. Ou pagar um empréstimo. Ah, eu vou começar a fazer uns golpes por aí. Peço um empréstimo e nunca pago. Ó, já tá paquerador. Beijar mãos. Beijar mãos conta. Beijar mãos conta. Será, mano, se eu conseguir já beijar a mão e a pessoa não negar, nossa, vai ser uma facilidade pra gente completar isso, porque ficar beijando na boca é mais difícil. Foi. Contou? Contou! Yes. Ai, é bom que eu não preciso, né, dar aquele, né. Então tá, já que eu já resolvi essa questão, cadê a dona Natasha? Natasha? Cadê você? Você não veio? Veio. Focalizar a câmera. Cadê tu? Ai, tá em casa. Olha, ela ficou muito triste. Ainda bem que eu consegui beijar a mão do rapazinho ali primeiro. Enfim, eu preciso falar sobre medo no relacionamento com a Natasha. Olha, Natasha, eu tô com medo de você ser igual a mim. Que beijo um monte de gente, tem um monte de namorados. Esse é o meu verdadeiro medo. Porque a Red não tem é vergonha na cara, meu. A fé, Maria. Putz, a caixa aqui quebrou. Eu vou reclamar com o senhor e ele vai falar do aluguel, né. Tipo, não venceu o aluguel. Eu só ainda não paguei. Recebi a carta hoje. Mas qualquer coisa também, eu já pago. Ah, maravilha. O aluguel tá em dia e ela vai dar uma olhada. Perfeito. Olha, presentinhos pro Summer. Que bonitinho. Deixa eu pagar. Ah, já vou pagar as contas. Galera, já me livro disso. Vou colocar aqui os brinquedinhos pra ele. Quando ele chegar, depois bota no inventário dele. Gente, perfeito. Tô suave, viu? Eu tô bem tranquilo nessa questão agora. Vou... Tentar subindo... Vou tentar ir beijando mais a mão da galera e tal. Pra conseguir completar essa parte da romântica em série. Ó quem apareceu. Ô, seu Logan, tudo bom? Deita aí, deita aí. Fica tranquilo pra chorar. Fica à vontade. Desabafa. Eu falei, seu Logan. É pai! Meu Deus, é o pai dela. Enfim. Ô, gente. Vocês ficam comentando. Ah, o Logan tá sozinho. Gente, o Logan tá direto aqui. O Logan direto vem visitar a gente. Vocês não perceberam? Ele não tá sozinho. Ele tá com a gente. E olha quem chegou. Summerzinho. Gente, o Logan chegou. Já veio aqui pra esperar o Yellow Summer chegar. Da escola. E olha! Projeto escolar, vulcão. Que da hora! Maravilha. Já vamos fazer, que ele gosta, né? Eu vou... E eu percebi que eu tenho que fazer sozinho. Se eu passo com alguém, acaba mais rápido. E se acaba mais rápido, a habilidade sobe menos, né? Então, ele fazendo sozinho, consequentemente, sobe mais rápido a habilidade. Sobe mais a habilidade, quer dizer. Não mais rápido. Ô, gente. Foi o que eu falei. Olha aí. Três horas da tarde. Ambos sem energia. Olha isso. Afemaria. Ô, Natasha. Vai embora. Vai embora que eu preciso chamar outra pessoa pra vir aqui. E preciso fazer interação romântica com ela. Quem é essa pessoa aqui? É teu irmão? Natasha Andrews. Isso aqui. Edilson Andrews. Meu Deus. Tudo bom, Edilson? Ixi. Ixi. Foi. Com Deus. Tadinho. Vou botar ele pra descansar um pouquinho. E eu acordo ele já já pra fazer lição de casa, comer e tal. Mas só pra descansar, pra subir um pouco essa energia. E eu vou ter que fazer a mesma coisa com a Red, porque também já já vai cair dura de sono. Ó, e eu tô aqui conversando de boa. Do nada eu lanço uma cantada. Pá. Só pra ver o que vai acontecer mesmo. Olha ali. Dei a cantada, ficou paquerador. Ô, me sai da conversa que eu tô... Eu tô cantando ele, pai. Pelo amor de Deus. Vai pra lá. Beijar mãos. Já vou... Gente. Não. Muito fácil. Muito fácil. É só deixar o sim paquerador e dar um beijinho na mão. Vai contar. Contou. Mano. Eu vou fazer isso. Vou ter... Não. Opa. Vizinha. Pose sensual. Eu vou te deixar paqueradora com a minha pose sensual. Olha aqui. Olha aqui a minha pose sensual. Vai embora, homem. Vai embora. Já conseguiu o que eu queria. Não quero mais você aqui. Eu vou ter que ir embora. Ô, moça. Ai. Você não é a que eu congelei, não? Meu Deus, pera. Que isso? Quanta honra. Mas não tenho interesse em manter esse tipo de relacionamento com você. Porém, adoraria manter uma amizade. Meu Deus, que fora. Que fo... Educadíssima. Né? Mas, cara. Tu viu fora. Não, mas calma. Você tá enganada. Por favor. Ô, calama. Eu sou uma pessoa totalmente divertida. Ô, ela tá confiante. Quem é você? Ah, que é a questão da herança. O primo do segundo grau do seu tataravô fala assim. Eu deixo uma vasta fortuna pra você, né? Se eu falo dinheiro, eu quero agora. Eles vão me dar dinheiro. E se eu falo quais são as condições, dá menos. Bom, não lembro. Não, quais as condições dá mais e eu quero agora dar menos, não é? E não valeu. Não estamos no desafio hardcore. É not so very hardcore por conta do tempo de vida, né? Mas não é o lixo ao luxo hardcore que a gente não pode aceitar essas coisas, né? A gente tá tão pobretinho que eu vou falar esse dinheiro que a Red, ela tem um jeitinho meio trambiqueiro de ser, né? Vou perguntar quais as condições. Porque assim, né? O tatataravodé, que é o pai do Gordon, né? O pai do Gordon ali, vai saber. É ele mesmo. Opa! 2.500 eu ganhei aqui. Oh, muito inteligente. Bom, há algumas condições. Mas uma delas é que não haverá condições se você perguntar se há condições. Portanto, não há condições, certo? Certíssimo. Ganhamos 2.500. É pouquinho, é pouquinho. O pai do Gordon lindo mandou pra nós lá de Sixxon. Gente, eu queria converter ela pra dar uns pegas, mas não consigo, ó. Fica bloqueado, ó. Red Heart sabe que Calama não tem interesse afetivo nela. Passado chocado. Mulher, você mora com quantas pessoas na sua casa? Ué, porque ela tá indo ali. Ela saiu dali. Deixa eu dar um... Ué, não consigo te dar um oi. Não consigo dar um oi. Eu acho que ela é a mulher do homem lá. Do irmão dela. Ai, galera, tá indo dormir. Tá, vou deixar dormir um pouquinho. E aí a gente já acorda. Ó, já vou acordar aqui. Summerzinho. Já tá ficando verde a energia dele. Levanta aí, porque você tem coisa pra fazer. Botar pra ele comer. Faz um xixizinho também. Eu queria... Não, ó mulher. Ué, mulher, você mudou de cor? O que que aconteceu? Ai, ela tava daquela cor porque eu tinha congelado ela. Meu Deus do céu. Ela tava... Ela tava... Pálida lá porque ela tava congelada, gente. Vê se pode. Não, hoje aqui a pele da galera tá diferente, né? Tá todo mundo mudando de cor. As cores do nada. Eita, o tanto de cor porque tem aqui. Red acordou. Caraca, você acordou animada. Bom, Summer tá aqui fazendo a lição de casa. E aí eu vou comprar agora o baratinho de ciência. Porque a gente já conseguiu um dinheirinho fácil de uma herança que a gente não... Né? Mas enfim... Oferecer a gente pegou. Aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho do quarto. Junto com o seu outro projetinho. Tem uma lâmpada aqui que eu acho que super vai combinar com ele. Não tem? De planetas. Olha essa luminária. Ilumina meu caminho para a lua. Perfeito pra essa geração. Olha a amarelinha que linda. Super combina aqui com a tua vibe. Queria dar uma reformulada nesse quarto. Na verdade, eu queria mudar tudo de lugar. Tipo, construir uma nova... As novas... Uma nova planta da casa, sabe? Fazer aqui outro espaço. Aqui outro, outro, sabe? Mas eu queria juntar uma grana boa pra poder fazer isso. Eita! Eita, o que que tá acontecendo? Tá tendo treta? Eita, tá tendo treta. Segunda-feira. Oh, meu Deus. A mulher mora aí. A menina, Natasha. É a Natasha? Qual que é o nome dela? Natasha mesmo. Natasha! O que que tá acontecendo? Natasha! Homem seu safado, o que que é que você tá gritando aí? Hein? O que que é? Vamos dar uma acalmada aí nesse barulho. Segunda-feira, 10 horas da noite. Bora parar, hein? É isso aí. Obrigado, de nada. Oh, uma sujeira aqui em casa, né? Eita, homem. Eu tô te vendo daqui. Hum, já sei o que eu vou fazer. Você pode limpar minha casa? Obrigado, de nada. Ó, Summer, vem ver aqui como que funciona. Poção de saúde. Vamos fazer um experimento primeiro. Vamos ver. Todo mundo triste, né? Ih, não deu certo. Eu acho aqui uma raiada nele. Ô, Rico. Será que é muito tarde pra você vir aqui? Cola aqui. Não que eu queira alguém pra limpar minhas coisas. Mas é que eu queria beijar sua mão também, né? Pra juntar o outro e agradável. Beijo tua mão, tu lava tudo aqui e eu vou descansar bem plena. Ah, ele tá dormindo. Que saco. Ai, gente. Vou colocar pra dormir e vai descansar. Chora pra se acalmar, pra ver se dá uma diminuidinha aqui. Dorme. Amanhã é um novo dia. Talvez a gente consiga ter uma promoçãozinha, viu? Porque tá excelente e tá com chequezinho amarelo, né? Talvez. Ah, você vai dormir também, né? Depois a gente sobe mais o seu mental. Nanaí. Aliás, vou fazer a mesma coisa. Chora pra se acalmar. Dorme. E vou comprar também o abajurzinho. O abajurzinho do... De... De... Não dá pesadelos. Aqui, ó. Ela é baratinha e... Opa. Ela é baratinha e eu esqueci, gente. Aí, ó. Vou colocar bem aqui. Gente. Ele tem a luminária na mesa, a luminária aqui, a luminária ali em cima. Tudo isso por conta do medo escuro dele que desenvolveu. Coitado. Um bichinho tá iluminado. Olha só. Ele dorme tudo aceso. Tudo aceso. Bona boa. É isso, gente. É isso. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante. É isso. Um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.